DJ MP7, solta, solta putaria, porra DJ, DJ BZL, é o brabo da putaria DJ, DJ, DJ Sagi, solta putaria, porra Vai que ela senta com tudo no ombro da topa Vai que ela senta com tudo no ombro da topa Pensa que hoje, cara, trava, a te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um pocetinha, presta atenção Vai lá via, você é fanativo, ano mal no normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Pai que ela senta com tudo no ovo da pauta DJ MP7, solta, solta a putaria, porra DJ BZL, é o brabo da putaria DJ, DJ Sagi, solta a putaria, porra Vai que ela senta com tudo no roubo da top Vai que ela senta com tudo no roubo da top Vai que ela senta com tudo no roubo da top Vai que ela senta com tudo no roubo da top Vem, 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 vem Desce aqui hoje que a tropa te pega Hoje vocês já vai cair pra dentro Jogam a pracetinha, preste atenção Vão na via, vão ser fanático no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau Pai que ela senta com tudo no roubo da pau Pai que ela senta com tudo no roubo da pau